Mas assim, ele fez a leitura bem do jogo, acho que o Flamengo soube jogar contra o Grêmio e assim como o Alain, você tinha comentado que eu estava muito feliz, né Alain? Cara, é apenas a segunda derrota do Grêmio em 2023 dentro de casa. É uma partida assim que ele diz que gostaria que fosse mais e acho que todos os torcedores do Flamengo ficam com essa sensação. Hoje era um jogo que a gente poderia ter feito muito mais, dava pra ter feito 4, 5, tranquilo. A sensação de frustração é essa, mas a felicidade de largar com o pé direito é impressionante. Agora, eu duvido muito que o Grêmio vai fazer uma outra partida tão ruim quanto a de hoje no dia 16. Então, o que acontece é o seguinte Cletinho, a gente tende a diminuir o feito do Flamengo. Sempre que acontece algo positivo, a gente tende a querer culpar o adversário. Irmão, sempre, todos os jogos, vai ter ali um duelo de estratégia. Hoje o São Paulo ele foi feliz. A gente tem que aprender a reconhecer também. Não é só criticar e querer bater, não. O Flamengo pegou um adversário complicado, um adversário difícil. Eu falei na minha análise inicial. Esse adversário, há pouco tempo atrás, veio no Maracanã jogar com o Flamengo e apesar da gente ter conquistado um resultado elástico, foi um resultado amplamente mentiroso com todo respeito. O 3x0 não reflete o que foi a partida. Os caras tiveram inúmeras chances. fizeram 27, 30 chutes a gol. Desses, bola batendo nas duas traves, uma bola do Soares. Bola que, porra, foi defendida. Outra bola na trave. Outra milagre do Matheus Cunha. Então a gente precisa saber reconhecer também. Flamengo hoje jogou de forma madura. Flamengo hoje lembrou, né, um pouco aquele Flamengo, porra, que sabe controlar o jogo, soube administrar, soube ali, né, e teve momentos, principalmente no primeiro tempo, quando eu cheguei aqui no intervalo da transmissão, pra quem não sabe, a gente tem as transmissões dos jogos aqui também, ao vivo pelo YouTube. Eu cheguei no intervalo e falei, cara, teve momentos de altos e baixos. O Grêmio começou com intensidade maior, assustando o Flamengo, recuperando, e suas chances criadas no primeiro tempo foram de vacilos da defesa rubro-negra, uma do Ayrton Lucas, uma do Edson Ribeiro, que ele perde a bola já no campo ofensivo, e aí o Soares tenta uma bola lá do meio da rua, a outra, o Matheus Cunha saiu de forma equivocada ali na entrada da área, os pés do jogador do Grêmio, depois conseguiu recuperar, uma outra do Fabrício Bruno também, que acaba errando o passe na entrada da nossa área ali, gera a oportunidade, depois corta ali, né, na jogada final de cabeça, então, se não fosse isso, depois o Flamengo toma conta do jogo, consegue o seu gol numa jogada bonita, que começa com o Wesley se antecipando, roubando, dando velocidade, achando o Bruno Henrique, o Bruno Henrique servindo o Gabigol, pra que ele pudesse abrir o placar, mais uma jogada construída pela direita, né, o Everton Ribeiro, consegue tentar centrar a bola, a bola bate na mão, a parte alta do corpo, posição correta, pênalti muito bem marcado pelo Klaus, não teve nem que consultar o VAR, a bola, assim, mal batida pelo Gabigol, porque é o estilo de batida de pênalti do Gabigol, ele espera até o último minuto, o goleiro sair, pra ele poder deslocar o goleiro, o goleiro foi inteligente, conseguiu ter a frieza de administrar também, e segurar o máximo a saída, o Gabigol acabou não conseguindo colocar a bola tão no canto, o goleiro conseguiu fazer uma grande defesa, primeiro grande desperdício, o Flamengo sai com o placar positivo do primeiro tempo, volta ali naquele momento, começa a administrar bem o jogo, começa o jogo a ficar mais tenso, mais pegado, mais nervoso, e aí o Kahneman é corretamente expulso, depois de uma entrada infantil, se fosse algum jogador do Flamengo, nós estaríamos aqui batendo um monte nesse jogador, porque é uma entrada ali na intermediária, jogador de costas, ele acaba pegando, dando uma entrada forte, passiva, assim, de cartão amarelo, o Klaus corretamente expulsa o Kahneman, eu acho que o Klaus hoje só errou por não ter dado cartão amarelo pro Everton Ribeiro, aquele lance lá na ponta que o Grêmio reclamou bastante, era, sim, pra cartão amarelo em cima do Everton Ribeiro. Então, o Flamengo faz um jogo maravilhoso, um jogo espetacular, a gente fica com esse sentimento de que hoje poderia ter confirmado a passagem pra final, porque nós poderíamos ter vencido com o placar mais elástico, tem ali aquela bola que o Everton Ribeiro serve o Pedro, e o Pedro entrou muito mal, vamos ser honestos aqui, a galera que só quer bater no Gabigol e ama o Pedro, ele erra o domínio de uma bola que o Everton Ribeiro centra pra ele, ele é sair na cara do goleiro, ele deixa a bola bater no tornozelo, a gente desperdiza aquela chance. E a última chance, que ele joga mais 20 reais fora, ele consegue o drible, se embola com a bola, consegue o drible dentro da área, assim, tem a foto no grupo, que a gente bota a foto também, pra gente poder ver. Ele lembra muito o lance mesmo do Michael na final da Libertadores. Ele, na cara do goleiro, ele chuta porto e pra fora, infelizmente, a gente não conseguiu o terceiro gol, que daria uma tranquilidade ainda maior pra que nós pudéssemos fazer esse jogo de volta lá no dia 16, contra o Grêmio. Tá aí, ó. Tá aí, ele chutou todo torto, todo errado essa bola aí, e acabou desperdiçando. Se ele exterta pelo menos o gol, galera, beleza, e o caralho a gente aceita, o goleiro defendeu e tudo mais, mas ele chutou muito mal. O Ratos tá falando que o Pedro entrou bem? Manda a marca da televisão, grande amigo Ratos. Manda pra mim a marca da sua televisão aí, Eu acho que o Pedro não entra bem, eu acho que ele entra com vontade. Tu vê que ele tenta inúmeras vezes, algumas jogadas, ele teve uma jogada que ele passa no meio de uns três, é derrubado na área, mas aí mais por conta de contato. Eu acho que ele foi voluntarioso, querendo o jogo. Ele quis jogo, só que ele esbarrou na má fase. Ele teve chance, pelo menos, em fazer uns dois ou três gols hoje, cara. Como centroavante, ele produziu mais do que o Gabigol, cara. O Gabigol rodou também, trocou bola lá atrás, construiu jogada, veio atrás e pôde. Não, calma, calma. Como centroavante. Como centroavante, como centroavante, ele produziu mais do que o Gabigol. O Gabigol jogou melhor do que o Pedro. Como centroavante, ele no último terço, ele tentou. Ali é fase, viado. Eu falei até pro Cleitinho, ele tinha que ter batido igual o Renato Augusto, fez o gol da vitória contra o Corinthians. Tinha que ter batido no... na reta do goleiro ali, dar uma porrada. Mas ali é fase, cara. O Pedro, enquanto não... O Pedro não meter uns dois, três gols aí em sequência, ele vai ficar nessa fase. Ele tá nervoso, viado. É o que eu tô falando. O Gabigol, primeiro, o mental do Gabigol é melhor do que o do Pedro. Segundo, o... 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 o conforto do Gabigol é maior do que o do Pedro. A gente já falou. O Gabigol é o tipo do jogador que ele é um ídolo do do clube, o caralho é quatro, o Pedro tá sempre na sombra dele. E outra, o Gabigol é um cara que produz além do gol. Como você acabou de falar. Ele vai pra trás, produz, o caralho é quatro. O Pedro não. O Pedro é um cara que vai viver de gol. Enquanto você... o Pedro se ficar dez jogos sem marcar gol, vocês vão criticar o Pedro. O Gabigol nem tanto. Entendeu? Então, assim, eu achei que ele entrou bem, cara. Só que ele entrou... ele entrou nervoso. É fase, cara. Fase tá ruim. Assim, agora só tocando num ponto que o Cleito falou. Hoje, as mexidas, algumas mexidas, os caras têm que entrar, sabendo que o São Paulo já tá montando ali a casquinha dele, né? Hoje não explicou por que o Alan não entrou. Ninguém perguntou. Ninguém perguntou, né? Entrou a casquinha dele ali. Só que é o seguinte, mano. Um Cebolinha não pode entrar faltando dez minutos e não partir pra cima de ninguém, viado. Porra. O Luiz Araújo teve uma bola que o Cleito não tocou pra trás. Eu falei, Cleito, ele não tem que tocar pra trás. O Everton Ribeiro perdeu dez bolas. Não sabia nem que era vinte. Não parte pra cima. Se perder mais uma, foda-se. Tenta fazer o diferente. Alguns jogadores que estão entrando no segundo tempo, os caras têm que entrar numa voltagem diferente, irmão. Os caras estão cansados. Tá maravilha. E aí E aí